Estamos em direto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o Primeiro-Ministro acaba de assinar o Tratado de Adesão de Portugal à CEA. Mais de 700 pessoas estiveram na cerimónia, que terminou com o discurso de Mário Soares. As delegações europeias estão agora no Palácio de Belém com o Presidente da República. Por agora é tudo neste dia histórico para Portugal. Boa tarde.